Eu vim do Rio de Janeiro, bota fé, mano. Arriba! Quero me ver sem calça? Encosta, soldão, vai. E essa arma aí, soldão? Vê se ele tem porte aí, Jailson. Ali, 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 vambora, vambora, Jailson! Aqui não tá bem, né? Gama ele, revista ele, Jailson. Olha, pega ele! Ele é vagabundo, eu não! Encosta, desce! Quem é a senhora, vai? Eu sou a prefeita da cidade. Prefeita? Não entende. Aqui, aí! Agora! Sai de perto! Amei! Ué, ela sumiu. Tem um cara rapaz daquela rocha ali. Oi, cidadãs. Tem 19 mil? Você tá com 19 mil de dinheiro essa arma aí, por quê? Vamos levar pra começar na DP então, vai. Vem cá, vem cá, vem cá. 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 Solta a arma deles aí, já que o ouro é importante. Vamos pra DP, vamos pra DP. Tô indo pra DP. Trocar a VTR, vou lá dentro rapidinho. Pega outra VTR aí. Será que eu consigo pegar ele lá em cima? Comandante! Ô, comandante! Ô! Comandante! Comandante! Eu tô falando contigo! Comandante! Ah, tu não é possível. É o comandante? Não! Daqui eu dou uma... Ah, deu sorte que não dá pra puxar. Ele pega a porra do L. Deixa eu só ver se eu consigo pegar. Ninguém viu? Ô, seu policial. Cidadão, agora a gente tá muito ocupado, Cidadão, que a gente vai ter uma operação do ouro aí. Acho que o Jailson tá com problema ali, ó. Vou dar uma averiguada, Cidadão. Jailson? Ô, Jailson! Jailson! Ô, meu Deus! Jailson! Ô, meu Deus! Jailson! Ô, meu Deus! Não quer ir com 5 milhões no caminhão, não? Quero! Quero! Quero morrer, né? Eu gosto de morrer, né, prefeito? Vamo lá! Fica parado! O que você vai me dar? Dinheiro? Prefeito, você tem as munições dessa arma aqui? Com todo o respeito? Prefeito, a senhora tem essa arma aí com todo o respeito que eu não tenho, não. Tô cagando? Jailson, você vai usar o taser, Jailson. Se o Jailson ficar perto, o dinheiro vai pro Jailson. Jailson, com licença. Ah, então é pra mim mesmo. Não, não. Sai de perto. Esses 5 milhões aí tem que ficar pra quem tem bolso. É... 5 mil milhões. 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões? Dá 2,5 pra cada um e acabou. E passei o 5 milhões. Boa, 5 milhões na minha mão. Vou ali no banco rapidinho depositar? Não! Deixa eu só ver quanto que eu tenho aqui. Ô, acabei de lembrar que a gente vai ter que sair, olha. Prefeita, muito obrigado aí pelo pagamento prestado. Vambora. Irmão, ela falou que eu tô com 5 milhões. Tu vai tomar muito, eu tiro. Vou aguardar. O Bop tá entrando aí e tão vindo. Só aguardar. Tranquilo. Jailson, eu só tenho 90 mil aqui, eu tenho que depositar. Prefeito, com todo o respeito, eu tenho 90 mil aqui comigo que eu tenho que depositar. Que não faz parte desse dia. Não tem como. Não, faz parte. Faz parte aí, ó. Beleza. 90 mil grátis pra rapaziada. Jailson, Jailson. Prefeito, com todo o respeito, você pode entrar aí no caminhão, tá? Posso? Pode. Não tem vaga, eu acho. Claro que tem. Ô, comandante. Aí, ó. A Bop tá pronta? Você vai aí mesmo, prefeita. Ela não vai cair no primeiro tiro. Ô, comandante. Ô, comandante. Ô, desculpa, eu tava falando. A Bop tá pronta? Eu vou passar o radinho pro pessoal vir, então. Ô, comandante, com todo o respeito. Me protege como se fosse sua vida, que eu tô com o dinheiro na minha mão aqui, pa. Relaxa, ela chegou aqui na frente. Faz escudo, mano, em mim. Jailson, tu vai ficar do meu lado. Tu vai ser meu peito. Amarra o Jailson no peito aí. Vou amarrar, vou amarrar agora. Jailson, senta aqui no colinho de papai, senta. Aí, põe a primeira pessoa aí e olha pra mim, rapidão. Tô olhando. Tô olhando mesmo? Olha aí pra mim. Tô olhando. Filha no seu cu isso aí, Jailson. Todo respeito. Todo respeito ao Bop aqui, que tá esfregando o colete dele aqui no meu vidro. Aproveita e deposita tudo, hein, comandante. Tudo que você tem. Eu vou depositar o que eu tenho aqui, porque... Vou depositar meus 2 reais aqui também. 20, 1, 2, 3. Eu tô olhando, hein, o que vocês estão depositando aí. Pode ficar tranquilo, prefeito. Que 5 milhões tá entrando na conta aqui. Tô passando mal, só no início, só no início. Meu Deus, ele não trouxe comida. Como é que faz? Pra entrar no Bop tem que passar fome, Jailson. Vambora, vambora, gente. Vambora, gente. Vai conseguir pegar o helicóptero, comandante? Se quiser eu pego lá. É uma boa. Seria bom vocês terem, porque eu acho que vai vir todo mundo. O PMRJ, é bom porque ele tem câmera. Ah, eu posso pegar pra vocês lá. Foi um PMRJ lá pegar, falou no rádio aqui. Foi lá? Então tá show. Tem que ver. Eita, o que é isso? Meu Jesus, velho. Caiu aí, Jailson. Como é que eu ajudo? Ou ele ajuda? Então tá tranquilo. Vai no seu pé. Eita, que pariu. Eu não boto fé, não. Ah, tá chegando já. Comandante, com todo respeito, tá faltando o Jailson aqui, mano. Não é possível. Ah, eu não aguento. Tá ali caindo no chão ali, ó. Não tem condição. Meu Jailson tá foda. O cara quer entrar pra bop e já morre de fome antes de começar a ação. Como é que pode? O tamanho da minha arma. Maior que eu. Bora, Jailson. Já é isso. A gente vai virar na primeira esquerda ali e vai meter o pé com dinheiro. Perfeito, perfeito. Oi? Eu atirei todo mundo que vier atrás. Dois speaking, speak comigo aqui, ok? Ah, tá bom. I'm in the cast in the... Vira left ali in the fugation, ok? Ok, ok, ok. Tá autorizado, Jailson? Bora. A gente vai ter que parar no... Ah, não é a volta. Vira em the left in the próximo street. E o inglês é very good, ok, Jailson? Very good. I'm very happy you speak with you right now, ok? Ok, speak pra caralho. I understand you right now. Eu tenho um tiro na direita ali, tá ouvindo? Aquilo ali é o quê? Tão armado já? Acho que já estão armando emboscada, será? Tem tiro na direita ali, ó. Sem emboscada aí, ô comandante? Saí embaixo da ponte. Eu tenho que prosseguir com a carga, porque a gente não pode parar não. Pode prosseguir. Beleza. Seria ideal passar mais um carro aqui na frente. Vai lá, ô. Aí passou, já passou. Segura um pouco aqui. É a VTR que tá atrás, vamos segurar um pouco. Tem uma moto do lado direito, hein? Faz a barreira aqui, ó. Quem tá nessa VTR aqui junto com nós. As duas VTR que tão na frente pode ir devagar, junto com a carga. Vamos segurar um pouco aqui. 46 de gasolina. Tem um carro de vermelho e na direita em cima. Tem. Tem um carro sentindo. Descem mirando. Vamos descer. A moto tá se movimentando, descendo a montanha. Carro de frente, carro de frente, carro de frente. Vamos fechar lá na frente, na descida do... Tem um carro, tem um carro ali, carro ali. Tô abatido já. Para a morte. Bora, bora, bora. Para no poço. Eu tenho galão. 40, 40. Vou dar uma adiantada aqui pra ver se eu vejo algum movimento. Na ponte, três carros à frente. Onde tá o helicóptero? Ele tá lindo. Vamos avançar um pouco mais. Não vai abastecer o caminhão, hein? 33 litros nesse exato momento. Para a guarnição, para a guarnição. Deixa eu pegar o outro, Steve. Senão eu consigo abastecer. Meu amigo. Tem um carro aqui. Vou entrar no blindado já. Segundo, na direita do caminhão. 43 litros. 46. 74. 74 eu acho que já tá tranquilo já. 77 agora. Bora, Steve. Bora, bora, bora. 77 litros. Todo mundo volta pra VTR aí, vai. Bora, Jailson. Jailson. Fala, meu rei. Pega aqui, pega. Oi? Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. Caminhão vem aqui pro lado aqui. Positivo. Não perde o atirador no L não, porque a gente vai precisar muito. Lá no banco, eles vão estar em todo lado, então o L vai ser essencial. Beleza, paramos as VTR aqui. Já vi de onde que o tiro tá vindo, hein? Paramos as VTR aqui. Não, aonde você vai? Para, 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 para. A gente tem um caminho simultâneo pela direita ali também. Três carros. Três carros vindo em comboio pra cá, pra nossa direção. Vou abrir pra direita aqui com o caminhão. Calma aí. Tira o canal da bicha deles, isso. Eles ainda tão na rodovia. Gente, a gente não pode sair da rota, então eu vou ter que ficar pra cá. A gente não pode sair da rota. A gente é obrigado a passar pela rua. Vamos abrir fogo, vamos abrir fogo. Atirando, atirando, atirando. A nossa esquerda. Vamos voltar a pegar as VTR. Bora, 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 bora. Não vamos sair mais da rota ali, hein? Não, rapaziada. Eles saíram pela ponte de baixo de vocês. Aonde? Direita de vocês. Carro parado na nossa direita. Vê lá, vê lá, vê lá. Deixa o caminhão passar. Vamos acelerar pro túnel ali. Vocês querem que eu utilize o túnel, vá pela contramão? Eu entrei na contramão. Não, não. Vou usar a contramão aqui então. Não? Não fica encurralado ali. Acaba o túnel, tem vários ali, ó. Na direitinha, na mão de vocês aí. Eles devem estar em cima de boa. Ah, então volta, 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 pega o túnel. Olha, eu vou pegar a velocidade aqui no túnel, hein? Aí tu sentou. Deixa o caminhão passar, nós estamos na frente do caminhão. O caminhão é blindado, a nossa VTR não são. Sim, sim, relaxa. Eu tô em velocidade máxima aqui. Passando, passando. Eles vão tentar fazer alguma coisa aqui. Estão vindo atrás. Olha, eu não vou frear não, tá? Pararam ali. Não vou frear não. Vou voltar pra via. Segura aí. Segura, segura. Tem barreira, tem barreira. Tem barreira. Atrás, atrás, atrás. Calma, 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 calma. Vou proteger, vou proteger. Vou proteger vocês. Eita, passei em cima do cara. Desce Paulo, desce Paulo. Calma, calma, calma. Pega fogo no caminhão, fogo no caminhão. Já foi eliminado. Não foi não, não foi não, gente. Calma. Não foi não, é blindado essa porra aí. Cadê o outro que matei aqui? Matei outro aqui. O vidro tá quebrado aqui, eu preciso até o banco. O vidro tá quebrado, não tá mais blindado, não. Rapaziada, para a guarnição. Vamo a pé, rapaziada. Vamo a pé. Vamo a pé, os P2. O P1 mantém. Preciso dos P1 com as viaturas. Só preciso dos P2 em solo. Vamo fazer pela pista da praia. Não vamo pela central aqui, não. Isso. Sabe certo, sabe certo, sabe certo. Vai reto aí, não vira pra esquerda, não. Vai reto. Pode vir, que eu vou cuidar nessas costas. Tem cara em cima do telhado do outro lado do banco. Dentro do banco. O helicóptero estiver atirado a hora de atirar agora. Bate o cara ali atrás da placa ali, ó. Não tô vendo, Sérgio. Caralho, Gê. Não é possível. Olha aí embaixo aqui, o cara aqui, ó. Ah, já vi. Então vai. Mata. Chumba. Não demora muito, senão o L... Boa. Tem que averiguar o banco. Quando vocês fizerem a área aí, eu vou virar pra esquerda e vou entrar aí no estacionamento. Tem gente dentro do banco. Posso entrar no estacionamento pela parte direita aí? Positivo. Vou entrar pra esquerda aqui agora. Tem gente dentro do banco. Posso ver, Steve. Desci, desci. Desci agora. Tem um aqui dentro. Tem um na esquerda. Tô numa posição aqui, não. Tô nessa posição. Olha o nosso redor. Caramba, tá errado isso aí. Vocês tem que olhar a volta também. Todo mundo tá atirando dentro. Na costa, na costa. Me protege aqui. Vem correndo pro fundo. Eu deitei um de dentro do banco. Tinha. Oi. Abate, caralho. Tem um com o policial atrás do hotel? Eu tô. Tá, positivo. Fecha pro caminhão aqui, que tá no caminhão. Que parte? Dá um cover aqui pela parte de trás aqui. Desce o helicóptero que eu vou de atirador. Eu, eu, eu. Fala. Cadê você? Tô aqui no meio. Você não pode descer do caminhão, beleza? Dá pra ficar justa. Eu não posso descer do caminhão? Não, não, não. Você tá com 5 milhões. Sobe, Gabi. Sobe, Gabi. Eu posso consertar o caminhão ou não, né? Pode, consertar sim. Tá. Vejo o atirador em cima do prédio da Blaze Corse. Sim. Em cima do prédio da esquerda do banco, que tem um outdoor. Fica de lado. 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 Matei, 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 matei. Deitei outro aqui dentro. Posso, posso entrar no banco? Calma, calma. Calma, calma. Vou entrar no banco. Calma aí, deixa eu parar aqui pra vocês poderem sair. Calma aí. Boa, boa. Desse lado aqui, ó. Para lá na frente do banco, isso. Boa. Peguei o dinheiro já, dentro do caminhão. Calma, calma. Eu, eu, eu. Fica dois minutos de Narnay dentro do cofre. E depois vocês podem sair com o caminhão. Tá, positivo. Jair, você vai ficar ali na frente, Jair. Você vai dar vida por mim, Jair. Um minutinho, um minutinho. Matei um. Tu vai correr pro caminhão, entendeu? Tranquilo. Menos de um minuto, gente. O problema não é isso, gente. O problema é o quê? Porque todo mundo que tá fora foi abatido. Nós vamos ter que matar os caras primeiro pra gente poder sair. Nós estamos em quantos, comandante? Fala pronto aí quem tá vivo dentro do banco. Pronto. Pronto. Tem três PMRJ e dois blocos. Somos cinco, então. Três PMRJ. Cinco, tá. Quanto tem aí com você, comandante, na direita? Eles tão se matando ali fora, cara. Tão mesmo? Eles tão se matando. Aham. Relógio, é facção rival. E aí, como é que tá aí a questão do dinheiro aí? Tá tranquilo, já, já resolvi. Já posso assistir o drive pra sair em qualquer momento. Eu conseguiria sair se alguém posicionasse o caminhão. Não, até daria pra sair, né? Não, consegue entrar no caminhão. Ali é rapidão, suave. Dá uma olhadinha pra mim, confere aí. Deixa eu ver aqui. Tá fechado os vidros? Tá blindado? Tá tudo blindado o caminhão, hein? Dá pra sair mesmo. Olhando aqui, fui esquerda e fui direita. Olhando a direita aqui, pode olhar só a esquerda. O negócio é o seguinte, cadê? Quem que tá com a grana aqui? Eu. Tô aqui atrás, não sou a direita. Aqui, aqui, aqui. Tá, então vamos lá. Pode entrar ali. Três, dois, um, vamos sair. Pega o perímetro da direita e da esquerda. Boa. Posso entrar no caminhão? Pode entrar no caminhão. Entrei. Cuidado, olha o perímetro, olha o perímetro. Arma em punho, arma em punho. Vocês podem subir no caminhão aqui, secou risco aí. Vou sair pelo mesmo lugar que eu vim, pela praia. Tem gente na praia, tem gente na praia. Tem gente na praia, tem gente na praia. Eu que tô na praia. Positivo, positivo. Posso... Pega a VTR, você. Vamos comer tudo à direita. Eu vou ir caminhando aqui devagar, hein? Porque eu não posso ficar muito tempo, não. Vocês que estão na praia? Eu não, já saí da praia. Dois indivíduos na praia perto do Elio Azul. Cuidado, Bop. Cuidado, Bop. É aí mesmo. Coragem dentro do muro, certo? Isso. Vamos avançar pra praia. Na moita aqui, ó. Na moita, na moita, Bop. Preciso de uma VTR comigo aqui, Bop. Na moita, na moita. Cuidado, cuidado. Dois. Já foi. Levanta o L, mano. Levanta o L. Vamo, vamo. Eles vão pranchar a gente no meio do caminho agora. Senta o aço aí, ô caminhão. Vambora. Não dá tempo deles armarem boscada no Banco Central. Seria ideal se tivesse como ter alguém já lá, dentro do banco, tá ligado? Boa, eu vou ir na frente. Vou ir já ali na frente. Segura, segura. Trinta litros no caminhão. Não, esses trinta litros aqui dá pra chegar. Ah, melhor não, hein. Posto tá do lado. Quer fazer a boa aqui, então? Eu faço, eu faço, eu faço. A gente vai pegar atrás do posto aqui, ó. Eu compro galão. Peraí, peraí. Vou lá, vou lá, vou lá. Vai lá, vai. Sai do veículo pra você fazer. Tô abaixando o caminhão. Quantos litros, Gabi? Tá com... Vou pegar a direita aqui. Beleza. Vou virar a direita de novo. Em cima do banco tem um monte. Tô com o caminhão aqui já de frente pro banco já, gente. Tá, calma. Se tu for de ré... Tu pega um cover. Em cima do banco, em cima do banco, Bop. Em cima do banco. Ô, Bop, você consegue chamar a distração pra mim? Pra entrar de ré? Vai, vai, vai. A alvejada é nossa direita em cima, Jailson. O carro tá passando aqui no FP2 também. Desci. Entrei. Tô no banco, tô dentro do banco. Entrei no banco também, boa. Quanto tempo pra acabar aí? Provavelmente dois minutos. Agora quem tá dentro aqui não dá mole não, porque a gente vai ter que sair. Beleza. 30 segundos pra eu poder me movimentar e ajudar você. Prefeito? Oi. Calma, calma. Se acabar esse tempo aqui eu posso depositar o dinheiro já? No banco aqui não. Você tem que ir na DP depositar. A partir do momento que eu entrar na DP, já acabou, né? Já acabou. Positiva. Beleza. Eu preciso de uma informação. Eu preciso saber do meu carro, se ele tá blindado ainda, o caminhão. Que eu consigo chegar no meu DP. Esses dois PM que tão comigo, eles podem sair e abrir a mira que eu consigo entrar no carro. Boa, boa, boa. O Bop tá passando? Ele tá passando na frente. Presta atenção, presta atenção. O carro do Bop vai passar aqui pra chamar atenção. Os dois PM vão sair, um olhando pro lado esquerdo e um pra direita e eu vou entrar dentro do caminhão. Beleza? Eu não vou poder esperar vocês, eu vou correr pra DP. Beleza. Tranquilo. Quem é esse aqui que tá na paredezinha aqui do meu lado então? Sou eu, caralho. João, porra. Calma, porra. Calmaria, calmaria. Tu vai pegar a direita e eu vou pegar a esquerda, tá entendendo? Beleza. Bora. Um, dois, três, e o Gabriel vai entrar no carro. Vai, vai, vai. Peguei a esquerda. Peguei a direita, quer dizer. Vai, vai, vai. Entra na VTR. Entra na VTR vocês, meu companheiro. Só vai, só vai, só vai. Vai, vai, vai. Onde eu peguei aqui, moleque? Respeita. Boa, moleque. Boa, Jailson. Boa, Jailson. Vambora, vambora. Não para não, Bop. Só isso aí, só isso aí. Vou te dar cobre aqui, Jailson. Relaxa, relaxa, relaxa. Pode DP. Pode DP. Beleza. Derrubei, caralho. Respeita Jailson. Não, não. Não para não. Puta que para. Não para, meu Deus. Não pode parar não, gente. Quem vier eu vou alvejar, relaxa. Vai dar bom, rapaziada. Vai dar bom, rapaziada. Vai dar bom, rapaziada. Vai, vai. Boa, caralho. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Nosso. Tá entregue, tá entregue. Agora eu preciso de todo mundo aqui perto de mim aqui para saber quantos participaram da ação para poder fazer divisão dos banners aqui. Confio em cinco milhões aí na minha mão que eu passo. Não, Jailson, sai fora. Eu tô pedindo, rapaziada. Pode falar. Eu tô dentro do banco. O que que eu faço? Você vai... Ah, meu irmão. Lê uma revista aí. Orgulho da sociedade brasileira. Prefeito. O dinheiro tá aqui comigo. Passa pro... Vou passar. Chega aqui, chega aqui. Um por um aqui, um por um aqui.